Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 13 a 17 Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava Enquanto passava Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me Levi se levantou e o seguiu E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos Com efeito, eram muitos os que o seguiam Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos Então eles perguntaram aos discípulos Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores A palavra de Deus nos conduz A palavra de Deus nos conduz nas atitudes a serem tomadas em nossa vida Não poucas vezes Jesus se encontrou com pessoas que vinham de uma vida muito miserável Os publicanos, pecadores públicos conhecidos de todo mundo Eram muito presentes no meio daquele povo E presentes ao mesmo tempo odiados Porque eram pessoas que trabalhavam para os romanos Consideradas como traidoras do povo Porque recebiam impostos para os romanos Até hoje a gente tem dificuldade quando chega um fiscal, um cobrador Imagine quando eram aqueles invasores que cobravam impostos E os publicanos trabalhavam para eles E Jesus teve contato com vários desses publicanos Esses pecadores públicos Sabemos, por exemplo, que em Jericórdia se encontrou com Zaqueu Que era também um chefe de cobradores de impostos E um evangelista Nada menos do que aquele que veio a ser um evangelista Um apóstolo de Jesus Levi, nome de Mateus Foi chamado, estava ali Na coletoria de impostos Jesus chama quem ele quer Onde a pessoa se encontra Nosso Senhor não tem limites para fazer isso Ele chama, convoca, apela E ao chamar as pessoas Ele as transforma profundamente por dentro É o que ele fez com Mateus É o que fez com cada um de nós Quando fomos chamados pelo Senhor A viver uma vida de seguimento Da sua vontade, da sua palavra Ele nos chama Ele nos convoca Ele nos transforma com a força do seu amor Que beleza ter essa certeza no coração Que bom Que nós podemos também sentir o chamado de Deus A palavra de vida eterna Deus nos transforma com a força